Olá malta do YouTube, eu sou o StarkPlan1605 e estou aqui de volta ao Tomb Raider. Pois é pessoal, vou começar então aqui o segundo episódio, depois daquela grande introdução, espetacular, com muita adrenalina. Agora vou com a Lara, ficámos aqui neste acampamento, e agora tenho de ir com a Lara, levá-la até ali ao meio da floresta para ela encontrar a comida. Mas nós não temos armas para caçar, portanto não sei como é que vamos fazer isso. Ou melhor, eu sei como é que é porque eu conheço o jogo e já o acabei várias vezes, mas não vos vou dizer, claro, para não dar spoilers. Oh meu Deus, o que está acontecendo aqui? Espera, eu posso usar esse bão? Bem, vamos lá então, aproveitar, apanhar aqui já estas flechas, vou-se dar aqui, subir. Não posso cumprir com as minhas mãos. Preciso encontrar um... Eu posso fazer isso. Quase... Já está. Já temos um arco... Arco longo e improvisado. Vamos ver se esta coisa ainda funciona. Só lembre-se do treinamento de Roth. Você pode ter a melhor forma e técnica do mundo, mas isso não significa nada se você não se concentrar. A clave para usar qualquer arma é se concentrar. Estou muito hungry. Preciso encontrar algo para comer. Para dar uma vista de olhos... Uma vista de olhos... Por esta zona. E... Está ali alguma coisa pessoal. Parece aqui uma... Está aqui um veículo... Vou aqui subir. E... isso aconteceu de novo. O Koshka privado. Ele estava na porta da noite da noite. Do diário de um soldado ele menciona os Oni. Demónios do folclore japonês. O que será que realmente aconteceu? É pessoal. Está aqui este diário. Vocês já sabem. Podem ler isto. É só colocar em pausa no vídeo. E estão à vontade. Podem ler. Que ainda por cima está em português. Melhor ainda. E está muito bem traduzido também. A tradução está muito boa. É um bom trabalho também que fizeram na feira das traduções. Vamos lá prosseguir. Pelos vistos há mais diários para encontrar. E vamos seguir então. Vamos lá procurar um animal ou um servo por exemplo para caçar. E já estou a ver. Já estou ali a vê-lo. Desculpa lá ser vizinho mas já tem de ser. Não tenho culpa. Já foste. Tem de ser. Eu não queria matá-lo mas... Pobre coitadinho do servo. Vai ter de ser. Desculpa. Desculpa. É uma questão de sobrevivência pessoal. Tem mesmo de ser. Doitado. Doitado. Voltando ao acampamento. Ok. Vou então voltar para o acampamento. Tudo bem. Você sempre tem algum gado de fantástico para te dizer onde você está. Mas se você aprender a ler a terra e as estrelas. Você sempre vai poder encontrar o seu caminho de casa. Vamos começar então aqui ao acampamento. Não é difícil. Exatamente. É por aqui. E estamos de volta então aqui ao acampamento. E neste momento ganhamos uma habilidade. Já temos pontos de habilidade. E aqui estão as habilidades. Temos de sobrevivente. E há também caçadora pessoal. Temos aqui. Instintos animais. Perita em sobrevivência. Coleta avançada. Colacionadora de ossos. Recuperação de flechas. Isso é bom. Isso vai dar muito jeito. Já vamos poder depois lançar. Com a instabilidade depois posso lançar. Poderei lançar flechas. E recuperá-las. Isso vai dar muito jeito. Bilhagem. Isto também vai ser bom. Agilidade de alpinista. Boa. Também para ficar mais ágil e mais rápida. Orientação. E cartografia. Boa. Isto é muito, muito bom. Isto é a parte sobrevivente. Vamos ver aqui este caçadora. Temos aqui. A mão firme. Capacidade de munição. Também dá muito jeito. Levantadora de peso. Assassina consagrada. Especialista com arcos. Boa. Com pistolas também. Pelo visto ainda vamos apanhar pistola. Especialista com rifles. Neste caso deve ser metralhadora. Pelo visto também iremos apanhar aqui. E escopeta. Ou seja, com as caçadeiras. Com o shotgun. Vai dar muito jeito. Também. Mas pronto. Eu tenho um ponto de habilidade. Vou usar aqui na sobrevivente. Aqui nos instintos animais. Boa. Assim é mais fácil. Assim vai ser mais fácil. Com esta habilidade. Aperte L1 para ativar instintos de sobrevivência. E ver animais e comida brilharem. Tá bom. Bom. Não há mais nada para ver no equipamento. Este é o Conrad Roth. Capitão de Endurance. Estamos em um avião em uma islação dentro do Triangle. Roth? Você está vivo! Simple, fácil. Você está bem? O que aconteceu? Eu me lembro da praia. Depois foi branco e eu me acordou na caixa. Havia este homem louco, Roth. E um corpo morto. Oh, Deus. Onde você está agora, Lara? Você está segura? Foi tão horrível. É tudo minha culpa. É tudo minha culpa. É tudo minha culpa. Lara! Listen para mim. Eu senti um SOS de Endurance antes de abandonar ela. Espero que alguém conseguiu. Eu falei para os outros. Estamos regrupando em minha localização. Por favor, vamos me encontrar. Eu tenho que ficar aqui. Você pode fazer isso, Lara. Lembra quando acreditamos a Snowden? Você disse que a clave estava sabendo que tudo que você tem que fazer é continuar. Continuar. Lembra tudo que eu te ensinarei, Lara. Você está pronto para isso? E mantenha o seu rádio. Ok. É pessoal, como vocês puderam ver aqui, a relação entre a Lara e o Roth é quase... De um pai e filha. O Roth é quase um segundo pai para a Lara. É também um mentor. Foi ele que lhe ensinou tudo o que ela sabe. Técnicas de sobrevivência. Tudo o que ela vai ter que aplicar aqui. É o Roth que lhe ensinou. Ele não pode ir buscá-la porque está em um sítio também isolado e tem de esperar que os outros cheguem ao pé dele. Ou seja, os outros membros da tripulação. E nós vamos prosseguir então. Olá? 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 Tem alguém lá? Olá? Vamos tirar aqui o arco pessoal Vagirinho, vagirinho Ok, não parece que haja perigo Está este vento Bom, vamos devagarinho Apanhar aqui a tocha Ah, isto pode ser um caminho através Realmente música aqui Verdade O que é isto? Estas marcas Parada mesmo O que estou fazendo? Estes cenários estão espetaculares Ok, isto parece que é alguém que andou a contar os dias para alguma coisa Um desenho de uma montanha Uma montanha Uma montanha e... Sim, parece uma montanha e uma torre Uma torre Está aqui nesta parede Mesmo aqui à frente onde estão estas caveiras Também Bom, vamos então seguir Meu Deus Isto é louco Completamente É mesmo loucura Ninguém morre Ninguém... Ninguém sai Ok E temos aqui Esta caixa Vamos ver o que tem Máscara tradicional Máscara tradicional Paz caminho e isso é bom porque deve nos dar também pontos de experiência que bem precisamos para evoluir mais e desbloquear mais habilidades aqui para a Lara. Vamos lá então, prosseguir e esta música pessoal é a sério é mesmo entretanto tenho aqui uma caixa bem apanhada estas caixas laranjas eu posso pegar fogo aqui foi convém desviar-me realmente que sitio é este pessoal parece um matador pessoal parece que estou no meio de um matador o pormenor aqui das moscas a voar ou isso também é isso e ali vem a música parece que apanhamos um machado vai dar jeito este machado e aqui está uma grafenola pessoal vamos lá sair então aqui deste bunker realmente isto é um sitio muito estranho para se estar abrir aqui a porta e sair daqui para fora ah não lá vem mais outro túnel outro túnel vamos lá vamos passar outra vez nestes túneis aqui no bunker no meio desta água totalmente tudo bem tudo bem tal vez aqui podem chegar aqui vamos lá não ali não nem nós vamos lá Espere, deixe-me sair daqui para fora. Sam? Você conseguiu isso? Ficou! Temos um fogo, olhe para o fogo. Estamos em nosso caminho. Parece ser a voz da Sam e da Reyes. Vamos lá... Vamos lá ver se são mesmo... Se estão todos bem. Laura, você conseguiu! Sam... Surpresa! Está bem, ele é um de nós. Desculpe se eu te assustasse. Este lugar faria a qualquer um um pouco chumbo. Nós apenas conversamos com a sua equipe. Eles estão no caminho. Olhe, ele bandou o meu chão. Oh, foi o menos que eu consegui fazer. Minhas maneiras... Desculpe, eu sou Matias. Um professor de trade. Não é realmente para a vida da island, eu tenho medo. Sabe, você parece exaustado. Sit down. Sim... Sam aqui estava me dizendo apenas sobre a sua equipe. Sim. Sim. Himiko. Você pode me contar mais? Eu estou me assustado. Bem... Ainda não, um milha de anos atrás, Queen Himiko praticamente a gente fez coisas em Japão. Ela adora a contar essa história. Himiko era bonita, e magnífico, mas também o poderoso e poderoso. Legend dizia que ela tinha poder de chamanistas. E isso é onde ela perdeu. O que aconteceu? Sim. é só isso! ensenza! . Sam!? Mathias!? Sam?! Samрушire! Sam!!! Sam! Sam! Não! Toma! Acabou de passar ali no meio da... Pai, faioso! São grandes... Lobos aqui... Ai, desce para o outro lado, pá! Pai! Oh, malada isto! Uma flechada na cabeça que é para não... ...desamania. Ok. Oh! Oh, meu Deus! Raya! Ow! Let go! Oh, meu Deus! Muito bom ver você, Little Bird. Estou muito feliz que você está aqui. Sam está com você? Ela estava com você. Ela estava aqui... ... com aquele homem, Mathias. Mas eu saquei... Quando eu saquei, eles foram embora. Você não quer queira! Nós precisamos encontrar eles. ... com o que a Rafa? Ok. Vamos dividir. Nós vamos com Laura e encontrar com Rafa. O resto de nós devemos olhar para o Rafa. Vamos lá e procurar para o Sam. Eu vou com ela. Não! Eu vou. Você sabe como usar uma dessas? É... ... há um tempo. É tudo bem, voltando para mim. Até para o Rafa. Nós vamos encontrar o Sam e o Matias. Você vai estar bem? Tudo bem? Sim. Eu... Eu só preciso restar um pouco de minuto. Você senta... Você senta aqui. Eu vou... Eu vou ver em frente. Tudo bem. Os pensamentos são ruins. Eu não acredito que estamos em uma expedição para encontrar o... Visualizador de documentos. Um... Um de sete de tripulação do Endurance encontrado. Endurance é o... Endurance é o... Endurance é o navio... O navio onde estávamos todos. Onde estava... Onde estava a Lara. A Sam. Pronto. Onde vinha a tripulação toda. Aqui o... Dr. Whitman. Sam. História da filme. História de Sam sobre a Rainha do Sol e a Amatai. Eu não acho que seja nada parecido com o que ela imaginou. É... É... A Sam é um bocado... Pessoal... Ela é um bocado... Vocês estão a fazer aqui uma comparação. Vocês estão a ver os seus secretos. Ela é... É um bocado o estilo... Fox Mulder. É um bocado... Mais... Pelos fenómenos... Pronto. Os treinos. Pelos fenómenos... Que não são normais. Que não pertencem à lógica. E a Lara é exatamente o oposto. A Lara investiga mais a lógica... Das coisas. A parte científica. Bom... E temos de ir ter com o Dr. Whitman. Mas... Antes disso... Eu vou aqui... Apanhar... Pegar aqui fogo e isto... E... Apanhar a caixa... E... E... Então... Eu estava a dizer... Temos de ir ter com o Dr. Whitman. Mas... Eu só vou fazer isso no próximo vídeo. Pessoal... Vou... Encerrar o vídeo por aqui... E... Iremos continuar então no próximo. Vocês já sabem... Se tiverem a... Se tiverem a gostar da série... Deixem sempre... Deixem o vosso like... Comentem... À vontade... E... Subscrevam-se no meu canal. E... Vemos-nos então no próximo vídeo pessoal. Que eu... Vou gostar muito de passar esta série para vocês. Acreditem. É um dos meus jogos preferidos. É isso. Tchau pessoal. Até o próximo vídeo.